Esse é o tênis da Capricho pra vocês. O soladinho aqui dele mede 2,5. Ele tem aqui os ilhós na cor cobre escovado, a etiqueta da Capricho vem aqui em cima. Algumas pessoas consideram que esse tênis tem a forma grande, então, se o pé for muito magro ou muito fininho, você pode tentar pegar um número menor, tá bom? Ele é todo com detalhe aqui na cor bege, ó. Vem tudo aqui pelo solado e aqui vem o logo da Capricho também na parte de trás.